Qual é o determinante da matriz a seguir? E usando propriedade dos determinantes, eu já sei que esse determinante aqui vai dar zero. Mas se você duvida, pensa comigo por que daria zero ou então acompanha o vídeo que eu vou falar pra vocês. Bom, pra fazer o determinante, eu vou copiar a primeira e a segunda coluna. 2, 3 e 4, 1, 0 e 2. Eu tô usando aqui o método de sarros, tá? E aí eu vou multiplicar as diagonais, começando pelas diagonais principais. Vou multiplicar aqui, aqui e aqui. E os números que eu risquei são os números pelos quais eu vou multiplicar. 2 vezes 0, 0, vezes 8 vai dar zero. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 8, aliás, 2 vezes 4 vai dar 8. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2 vai dar 24. Show, professor, e agora? Vou fazer o mesmo processo com as diagonais secundárias, só que o resultado dessa multiplicação eu vou sempre multiplicar por menos 1. Então vai ficar 4 vezes 0, 0, vezes 4 vai dar zero. 2 vezes 2, 4, vezes 2 vai dar 8. Aí eu multiplico por menos 1, vira menos 8. Esqueci aqui. E aqui vai ficar 1 vezes 3, 3. 3 vezes 8 vai dar 24. Menos 24, multiplicando por menos 1. E aí eu vou ter que somar todos os valores. Só que olha só, menos 8 com 8 vai dar zero. E menos 24 com 24 vai dar zero. Então a resposta é zero, como eu havia falado. Mas professor, por que o senhor sabia disso? Porque eu sei que a primeira linha é proporcional à segunda. Aliás, a terceira. A primeira é proporcional à terceira. Se você observar, a terceira linha é o dobro da primeira. Então por isso que vai dar zero. Propriedade de determinantes. Bacana, né? Bacana, né?